Olá internet, essas são as rapidinhas de hoje. Um senhor de idade que caiu de uma janela, foi resgatado com sucesso pelos bombeiros. Esse pote foi criado para manter as comidas frescas por mais tempo, tirando todo o ar de dentro. Com isso, pode-se fazer várias coisas engraçadas com ele. Essa pessoa fechou suas cortinas e percebeu que foi criado o que se chama de câmera obscura. Os carros que estão passando na rua estão sendo projetados no teto. A boa notícia é que o pombo não se feriu. O exército de patos está crescendo. Este paraquedista estava tendo dificuldades em encontrar seu cordão para abrir seu paraquedas. Seu instrutor foi rápido até ele conseguiu puxar para ele. E esse ciclista nas montanhas da Itália? Uma rachadura gigante apareceu na Antártida. O tamanho deste sebergue é maior que Nova York e o está se afastando do continente. Este gato é apaixonado por sua dona. Este garoto tirou foto de seu rosto todos os dias durante dois anos e capturou as espinhas nascendo e sumindo neste período. Este gato adora uma boa massagem. Este motorista adora assustar os motoristas nos sinais de trânsito com máscaras de filmes de terror. Este motorista foi parado por estar acima da velocidade. E a policial queria saber qual era a cor do carro. Aqui é como se parece seu sangue no microscópio. Todas as vezes que ele bota a sua calça jeans, este cachorro fica muito feliz. Por que quer dizer que ele vai passear? Por enquanto é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem um joinha e inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo.